Olá, medrosas e medrosas, tudo certinho com vocês? Eu sou a Renata e está começando mais um Mundo Sinistro Filmes e Contos. E hoje você irá conhecer quatro lugares assombrados que dá pra visitar através do Street View, ou seja, do Google Maps. Então já se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito, ative o sino de notificações e deixe o seu like. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais e marque seus amigos e familiares. Curte o Mundo Sinistro Filmes e Contos no Facebook e me segue no Instagram e no Twitter, arroba Renata Moura Real. O YouTube anda desmonetizando alguns vídeos aqui do canal, então pra isso criei o site no Apoia-se, pra você que gostaria de contribuir com este projeto que tanto serve pra entretenir vocês, como me ajudar a realizar meus sonhos. O link está na descrição deste vídeo. E se quiser me enviar algo, é só enviar para a caixa postal que está aqui também na descrição do vídeo. O quanto você gosta de terror? Teria coragem de visitar alguma cidade ou lugar assombrado de verdade? E se for através do Street View? Em outro termo, Google Maps. Olha a dica que dou a você. Espere dar 3 horas da manhã e visite esses lugares mal assombrados através do Google Street View. Olha aí a internet facilitando sua vida até na hora de sentir medo. Estes lugares que você irá ver agora têm fama de serem mal assombrados e os mesmos já foram visitados e fotografados pelo Google. Assim você pode explorá-los sem sair de casa. Que genial! Olha a outra dica que dou. Não tem nada pra fazer hoje à noite? Então se tranque no quarto, apague as luzes, coloque uma música bem sinistra e visite estes lugares mal assombrados que você irá conhecer agora. Vamos às imagens. Bora e Califórnia. Um dos mais famosos lugares mal assombrados dos Estados Unidos. Abra o Google Street View e faça uma visita à Califórnia, na incrível cidade fantasma de Bore. O local foi inundado durante o ciclo do ouro na região. Isso no fim de 1800. Desde então, a cidade está completamente abandonada e de acordo com os visitantes, o local é assombrado, principalmente à noite. Veja as imagens. Veja as imagens. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Cemitério São João Batista O próximo da lista fica aqui no Brasil Para quem quer sentir os arrepios É só abrir o Google Maps E fazer uma visita ao Cemitério São João Batista O local é cheio de esculturas sinistras E assustadoras e assustadoras Olha só E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Hotel do filme O Iluminado Se você gosta de filmes de terror, vai gostar de fazer uma parada com o Google Street View no Hotel Stanley. O mesmo é o que ficou conhecido como o hotel do filme O Iluminado. O filme foi inspirado em uma obra literária de Steve King, que na década de 70 se hospedou no lugar com sua esposa. King achou um lugar tão vazio e sinistro que acabou tendo um pesadelo, que o inspirou a escrever a história de O Iluminado. Legal né? 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Castelo do Drácula E o último da lista é um clássico Não há como falar em lugares mal assombrados sem lembrar deste O Castelo do Drácula O castelo fica na Transilvânia Então se você não tiver tempo ou dinheiro para ir até lá Pode fazer esse tour usando o Street View Aliás, dá para visitar toda a construção Olha só O Castelo do Drácula O Castelo do Drácula O Castelo do Drácula Amém. 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 Qual deles você gostaria de visitar fisicamente? Qual deles você sentiria mais medo ao visitar? Bom, eu fico por aqui. Se inscreva no canal. Ative o sino de notificações para saber quando tem novos vídeos. E já deixa o seu gostei para ajudar este canal a crescer. E se gostou, aproveita e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Um beijo e até mais, medrosos e medrosas.